Música Equipes também já definidas, daqui a pouquinho a gente traz pra você o trio de arbitragem que a bola já está rolando aqui na Arena Joinville Vamos colocar na tela a arbitragem também? Detalhe que a Isa trouxe pra gente, vai chegando a Chape, Mailton Traz pro meio, vai arriscar o Mailton Pra fazer a defesa, o goleirão Poderia ser o primeiro gol da Chape E vem o Mailton pra cobrança de escanteio, colocando a bola dentro da área de cabeça Gol da Chapecoense Pode vibrar torcedor do Verdão Tem flechada na Arena Joinville Tem flechada do Doma O camisa 3 subiu mais alto que todo mundo Foi lá no segundo andar de cabeça Coloca no cantinho Sem defesa pro goleiro Omar Pra abrir o placar aos 9 minutos A Chapecoense faz Um na Arena Joinville O Nação não tem nada A Drica subiu, mas subiu Muito agora o Doma pra fazer esse gol da Chape E o Doma que tava aqui atrás Ele não tava posicionado perto da pequena área Ele tava atrás aqui da linha de marcação do Nação Chapecoense agora com a vantagem no placar Vai trocando passes Vai na boa Boa troca de passes Boa trama da Chapecoense Se invade a área Vem de novo Chute Que golaço Gol Da Chape Pode vibrar torcedor do Verdão Tem mais uma flechada na Arena Joinville E tem flechada do Marcinho É o segundo da Chapecoense Invadiu a área com liberdade Botou no pé direito E mandou no alto No ângulo No cantinho Matando o goleiro Omar E fazendo o segundo do Verdão do Eter Tirar o Achap Marcelinho Tô se adiantando ali o Perotti Recupera bem o Marcelinho Acreditou na jogada Só ele contra o Roger Traz pra perna esquerda Quase 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 Dá opção por ali o Brandon Passa pelo meio de dois o Brandon Tenta acelerar um pouco mais O camisa 10 Ele sai da marcação duas vezes Bela jogada do Brandon Ele vai carregando com a perna direita Traz pro meio Vai avançando o Brandon Abre o jogo do outro lado Tá lá o Vidal Vem a bola do Nação Asparoto Saiu rasgando Saiu chutando E ali o Vidal Tá pedindo impedimento Mas não tem impedimento Vai com ela o Marcinho De novo Pro chute Quase 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 A Chape chega ao terceiro Marcação Vai levando o volante Vai levando O capitão Abre do outro lado Pro Mailton Tem espaço pra chegar o Mailton Vem pro cruzamento Boa bola pro Perotti O Ma Do Nação Mas tem também A zaga da Chapecoense Pra afastar Saindo lá de trás O passe errado Agora do Tomás A bola vai sobrando Pro Ja E Gasparoto Na ponta Tá autorizado o Lusa Por baixo Cobrança Vem o chute Do Nação Em cima Do Tom A bola Do Lusa Saiu lá de trás O Bruno Leonardo Rasgando Rasgou Pro Osmã Júnior Tem espaço no Um contra um Osmã Júnior Vai aparecendo Do outro lado Do Camarieira Vai passando Por ali O Marcinho Vai pro chute O Marcinho Gol Do Verdão Do Oeste Pode vibrar Torcedor da Chape Tem mais uma Fechada na Arena Joinville De novo Ele De novo Camisa 7 Pra fazer o terceiro Da Chape Aqui em Joinville Pra fazer 3x0 No placar Marcinho Camisa 7 Fez o gol Numa jogada Trabalhada No contra-ataque Parou Pensou Osmã E o Cavaleira Viu a passada Do Marcinho Pro Marcinho Colocar de primeira No cantinho Do Omar Que não pôde fazer nada 3 pra Chape Passe pro René Ele gira Pra cima da marcação Consegue o passe Com o Lusa Tentou a tabela E a falta Em cima do Camisa 20 Falta do Eduardo Em cima do Lusa Você vai ver de novo A jogada do René Ele faz o passe No Lusa Quando o Lusa Vai devolver Aí o Eduardo Chega com o Mertão Ao Remi Do outro lado Lá o Osmã Quem tá na bola É o Lusa Será que vem chute Direto do Lusa Tá autorizado Tentou direto Lusa Gol Do Dação É pra fazer levantar O torcedor do Aure Azul Tem gol na Arena Joinville E tem gol de Lusa A cobrança de falta No cantinho No ângulo Diminui E o placar Faz o primeiro do Nação Agora a Chape tem 3 O Nação tem 1 E vem de novo o Nação Vem com o Cauã O Caio recuou Pro Fales E o Fales Já deixou a bola com o René Levantou a cabeça o René Tentou o passe no Lusa A marcação lá atrás Funcionando Funcionando bem E não tem mais tempo Pra nada Encerra Encerra Fim de Papo Aqui na Arena Joinville Fim de Papo E aí Fim de Papo E aí Fim de Papo Fim de Papo